São quase 10 da noite, eu já me arrumei Conferi no espelho figurino, tudo ok Tô pronta pra sair, correr pra te encontrar Dedos cruzados torcendo pra hoje me olhar Já faz uma semana, quem sabe até um mês Um ano, dois ou três, mas sei que faz A noite esquenta, derrete e eu invisível outra vez Não tomo jeito, tomo um drink, tô querendo mais Pra te observar, ando na contramão Totalmente rendida, teoria de Platão Sem me aproximar, gelei, me envolvi Fantasiei conversas, tudo certo até aqui Preciso te levar no embalo desse som Para qualquer lugar te pertencer, mostrar meu dom Mudar a realidade desse desejo casto O meu pudor se foi, qual é o próximo passo? Depois de tantos caminhos andados pra te ver Insegurança aumenta se eu penso em me mover Será que a chance passou junto com você? Me preparo para ti, mesmo sem você saber É demais, afim de ir a fundo Quero mais, eu escolhi te amar Deixe-me devagar, assim quero Aqui são nossos dois, ninguém é de ferro Olhe pra mim, no fundo dos meus olhos Podes me dizer, o airfield já se foi Tô retocado, toda para ti Não quero te perder, tu és o meu manequim Podes crer, vou te pôr na minha jaula A, B, C, hoje será nossa aula Te procurei, eu quase me perdia No frio do meu lençol, a Deus ficou pedindo Pra que me desse, asas pra voar Subir bem alto e poder te encontrar I'm, I wanna tell you what I'm feeling for you Vem, I wanna tell you that I'm living for you Vou falar, no teu ouvido O nosso humor é proibido Mas a paixão já me enlouquece És o presidente do meu prateiro Well done You need me, I need you Well done You are the one I love É demais Afim de ir a fundo Quero mais Eu escolhi te amar É demais É demais Afim de ir a fundo Quero mais Eu escolhi te amar Well done You need me, I need you Well done You are the one I love If you need me I can't do